O deputado é pessoa íntegra e tem sido um dos principais nomes no estado do Paraná no combate à corrupção e cobrança da lisura no serviço público. Em razão disso, tem recebido inúmeras perseguições como essa. Uma denúncia infundada, descabida e ilegal, onde pessoas sem autorização utilizaram de forma ilegal o nome do deputado para a prática de ilícitos. Pessoas essas que já foram desligadas e estão sendo processadas. Já demonstramos e provamos por meio de provas documentais e testemunhais que utilizaram de forma ilegal o nome do deputado. Essas pessoas responderão e serão punidas por isso. E já está provado que o deputado não tem qualquer participação nesses fatos. sequer tinha conhecimento que essas pessoas utilizavam de forma ilegal o seu nome. Provado está que o deputado não teve participação nisso. E aguardaremos agora a resolução desse feito na esfera processual. A concertada é o entreponso. Olá! Legenda por Sônia Ruberti